Música Mais de 200 representantes de todas as centrais sindicais do Rio Grande do Sul se reuniram hoje com o governador Tarso Genro. Eles entregaram a proposta de reajuste do piso mínimo regional para 2014. Mais de 200 trabalhadores representando oito centrais sindicais debateram o piso salarial com o governador Tarso Genro, como secretários e corpo técnico do governo gaúcho nesta quarta-feira. Elas já fizeram uma entrega ao conselhão da proposta de reajuste do piso regional, nosso salário mínimo regional, e a intenção agora é entregar para o próprio governador e apresentar as argumentações necessárias para a valorização do piso. Em três anos, o ganho real acumulado totalizou 20%. A gente ano a ano vem conquistando, paulatinamente, viemos conquistando esse benefício para a classe trabalhadora que devolve isso para a sociedade através de geração de renda, que movimenta a economia do Estado de uma forma mais forte, mais ampla, fazendo com que toda a sociedade venha a ganhar com isso. O documento deverá ser analisado e conduzido pelo governo através do diálogo entre empresários e trabalhadores. O salário mínimo regional é uma política pública de distribuição de renda, porque ele não afeta só as grandes negociações, mas sim todas aquelas categorias que não têm força. O que nós esperamos aqui é que o piso, como ele vem sendo feito nos últimos anos, agora recentemente, ele continue sendo valorizado, até atingir um patamar reivindicado pelas centrais, que é 28% acima do salário mínimo. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que altera o índice de correção das dívidas dos estados e municípios com a União. O texto, que ainda vai passar pelo Senado, muda o indexador de IGPDI para IPCA. A medida deve reduzir em mais de R$ 1 bilhão por ano o valor pago pelo Rio Grande do Sul à União. O governador Tarso Genro considerou a decisão um marco histórico para o futuro do Estado, que, segundo ele, terá como resolver o problema da dívida num longo prazo. O projeto prevê o recálculo do montante do débito, que hoje soma R$ 42 bilhões, a partir de 1º de janeiro deste ano. O Comitê de Investigação da Rússia converteu de pirataria para vandalismo as acusações contra os 28 ativistas e dois jornalistas do Greenpeace, que estão presos há um mês devido aos protestos contra a exploração de petróleo no Mar do Ártico. A decisão ainda pode significar uma pena de sete anos de prisão para os envolvidos. A entidade ambientalista rebateu a nova acusação, que considerou um atentado ao direito de protesto pacífico. Já o Congresso Brasileiro anunciou hoje que fará um pedido oficial de libertação da bióloga gaúcha Ana Paula Maciel, que está entre os detidos. Uma comitiva de parlamentares deve ir a Moscou entregar o pedido pessoalmente. E amanhã é o último dia para conferir a 28ª edição da Mostra Internacional e Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia. A Mostra Tec reúne mais de 350 trabalhos nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. Mais de 700 estudantes de 14 a 20 anos apresentam pesquisas das mais diferentes áreas do conhecimento humano, desenvolvidas em 27 países. Para chegar até aqui, esses jovens criativos tiveram que passar por pelo menos uma das 98 feiras classificatórias espalhadas ao redor do mundo e assim garantir um crachá de expositor e até uma chance de ser premiado na feira. É evidente que a premiação é importante, que isso motiva, além de todo o fato em si. Bom, este ano nós estamos com uma premiação muito grande. São 34 prêmios que são distribuídos por universidades, escolas e empresas. Desses 34 prêmios, 17 são bolsas de ensino superior totalmente gratuitas. Quer dizer, o aluno entra na universidade e faz todo o curso dele sem pagar nada. O aluno nos orgulha muito que esta feira seja talvez a maior feira que envolva ciência e tecnologia no estado do Rio Grande do Sul. Certamente é aquela que traz o maior número de participantes de fora do estado e até de fora do país. Os estandes da robótica foram os mais movimentados. Criações de todos os tipos e tamanhos chamaram a atenção. Muita criatividade, estava conhecendo alguns robôs. Sempre quando tu quer mostrar o potencial de algum segmento, uma feira é o melhor local para fazer isso. Então, como a Mostratec já tem um público cativo de 25 mil visitantes jovens, nada mais do que unir esse público com uma feira de games. Uma audiência pública debateu hoje na Assembleia Legislativa Como a Sociedade Pode Participar do Guia Indicativo de Programação, que regula o que é exibido em televisão, cinema e jogos eletrônicos no país. O documento tem como objetivo proteger crianças e adolescentes de conteúdos considerados inadequados à sua faixa etária. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Essa campanha de alerta do Ministério da Justiça tem um alvo bem definido, os pais. Eles conversam com os filhos sobre o que podem ver na TV, no cinema, na internet? Em casa a gente conversa muito sobre isso aí, entendeu? Então, quando eles veem que, como a gente já conversou, eles mesmos dispersam, desligam a TV ou passam no outro programa. O que está faltando é os pais interagirem mais com os filhos e dar os seus limites para eles. Carinho, afeto, doses também bem significantes de regras dentro da sua casa. Eu fui criado com regras e eu quero passar para os meus filhos também. Ah, eles nem veem. Não veem novela, não se deixa ver novela, principalmente essas das 8, nem das 7 que está muito forte. E a internet é tudo controlado. Programas e jogos eletrônicos são classificados pelo Ministério da Justiça. A classificação indicativa vai de livre a não recomendado para menores de 18 anos. Na Assembleia Legislativa, uma audiência pública debateu o assunto. Nós conseguimos estabelecer os critérios de uma forma muito clara no guia prático da classificação indicativa. E isso está disponível de qualquer cidadão no site do Ministério da Justiça. Evidentemente que existem algumas questões com relação à TV aberta por conta da vinculação horária da programação. Ou seja, cada classificação de programa equivale a um horário de exibição desse programa. Então, é importante estar atento a isso também. E os pais podem também observar essa classificação em casa. A ideia é difundir qual é o conceito de classificação educativa, que trabalha com a ideia da autorregulamentação, da produção cinematográfica, da produção televisiva no país. E de um jeito também que a sociedade possa controlar, cobrar e eventualmente até perfeiçoar esse sistema. Porque como todo sistema, ele é uma construção social passível de melhoria. A 59ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre começa em 1º de novembro de forma silenciosa. Morreu nesta tarde o xerife da feira, José Júlio Laporta. Ele sofria do mal de Alzheimer em estágio terminal e estava internado desde segunda-feira passada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. De acordo com informações da família, ele deve ser sepultado nesta quinta-feira em Canoas, em local a ser definido. O xerife deixa a mulher, dois filhos e dois netos. A história dos badalos começou em 1976, quando Laporta começou a abrir e encerrar a feira tocando um sino, a pedido do então presidente da Câmara do Livro, Maurício Rosenblatt. O gesto foi executado durante 35 anos. Veja depois do intervalo. O rescaldo dos estragos da chuva em Esteio, município mais atingido na região metropolitana.